Gente, começando mais um vídeo de Gears 5, apresentado por minha riscunha Seja muito bem vindo, peço desse dia que você deixe o like e que você se inscreva no canal Vamos lá, ato 2 capítulo 2, na natureza Espera ai gente, espera ai Bom, a boa noticia é que eu to começando a entender como isso funciona, no que tem sido uma bela distração Olha, eu vou ficar bem, só é difícil acreditar que o meu tio se foi Sim, ta sim Mesmo assim, obrigada por perguntar como eu me sinto Valeu por pilotar, tão cansativo quanto parece Muito obrigada mesmo Ei, sinto muito pelo modo como o JD te tratou lá na vila, ele só Ela Você é a ultima pessoa Precisa se desculpar por ele Aí, para, para Tem um portão a frente E, pelo que parece Essa parede é bem recente também Defensivamente a nova CGO Como é que sai? Vamos lá por aqui Mas eu não sou diferente Você contou o seu segredo Ele não Certo Tá bom Vamos lá Vamos lá por aqui Ei, olha lá É nova esperança? Não, as coordenadas do Marcos ficam a nordeste Não parece longe Só precisa abrir caminho para o bote Sabe o que me deixa puto? Ver o JD todo amiguinho do FAS Tipo, como isso foi acontecer? O Jin colocou eles em missões juntos por meses Você esperava o que? Vamos lá Vamos lá Vocês virem que eu peguei uma relíquia, né? Tem alguma coisa ali Tem alguma coisa ali Ah, sei não Se a gente se ajudar é melhor Sua arma pesada, fera Jack, abre a porta Droga, mano Droga, mano Dá uma olhada O Jack acabou de achar o mapa da área Vixe, brother Que que é isso, mano? E o Porto não? E agora o Porto não E o Porto não? Como é que é? Como é que é? É só uma tranca magnética O Jack abre isso Cadê o Jack? Vai, Jack Jack, é tudo assim Olha, isso foi Surpreendentemente fácil Tá legal, terminamos Vamos voltar para o bote Aí Vamos guardar algumas armas no bote Sabe? Em caso de emergência Em caso de emergência É isso É difícil Eu quero ir ao trágeno Não, não tem O trágeno Né? Não, não. É isso Não, não, não. Não, não. Não, não. Oficialmente, nova esperança nunca existiu. Era conhecida como depósito de remessas do Jameson. Fique de olho nos rastros e siga-os. Rastro. Certa. Outro porto, tonto. 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 Outro porto, tonto. Outro porto, tonto. Estou procurando Mais um colecionável que eu sei que eu tenho por aqui Estou indo bem longe Estou procurando É do colecionado, fera Achei Um componente Ótimo Gente, continuando Vamos voltar para o nosso carrinho O nosso carrinho Esqui Esqui motorizado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Por aqui O componente encontrado Uma long shot relíquia Ótimo 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 Vamos lá Por aqui Eu dirijo Abriu o mapa Vamos lá Vamos lá Por aqui Vamos lá Por aqui Será que eu estou Estou dando a minha volta Né, fera Vamos lá Mua Mua Voltar para o carrinho? Mua Para cá Para achar trilhos de trem, né? Bom, aquele túnel é de tempo É, mas... Essas não são as coordenadas que ele passou Ainda assim, podia buscar... Vamo lá Vamo lá por aqui Vamo lá por aqui Vamo ver o que tem naquele vagão Eita droga Não tem muito espaço aqui dentro Aumei tinha um capetão aqui brother O que é isso? O que é isso? Ah, qual é? Vai indo pra onde, grandalho? Ah, eu posso usar o meu bote, né? O que é isso? Ah, eu posso usar o meu bote, né? Ah, eu posso usar o meu bote? Eu não vou usar o meu bote, né? É nóis bró, agora eu estou sem bala Eu estou sem bala Olha só o que é que tinha aqui Cola chamada Cola chamada Mais um componente Isso, ótimo Bom, o túnel está vazio Então vamos voltar para o bote Uma missão aqui Bom, isso foi interessante Qual é a chance de nova esperança ser tão interessante assim? A essa altura, eu diria grande Vamos lá Eu cubro a pilotagem Vamos lá 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 O que é isso? O que é isso? Gente, continuando Vamos lá por aqui Calma aí Isso é um acampamento forasteiro Então o Lord? Acho que era da vila do Oscar Talvez Para onde será que eles foram? Eram da vila do meu tio Lina e Norsko O diário diz que quando o novo acampamento foi destruído eles fugiram pra cá E foram atacados novamente Devíamos tentar encontrar com eles Falar do meu tio Mua Mua Del, por aqui Marcos Não tem instalação nenhuma Só uma floresta Confia em mim Gente, obrigado por assistir Deixe um comentário Like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal Se você não está inscrito Siga-me no Twitter Facebook E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo